Por quantas tempestades você já passou até aqui É vento suprando, é o mar sagitando, mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá Mas quanto menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar Fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai Lutando contra o vento forte, eu estou aqui segurando a sua mão Fica calmo, vai respira, levanta a cabeça e vai Sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade Alguém que hoje te diz Acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo Acalmaria logo vai chegar Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo Acalmaria logo vai chegar E o vento forte vai passar Por quantas tempestades você já passou até aqui É vento suprando, é o mar sagitando, mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá Mas quanto menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar Fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai Lutando contra o vento forte, eu estou aqui segurando a sua mão Fica calmo, vai respira, levanta a cabeça e vai Sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade Alguém que hoje te diz Acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo Acalmaria logo vai chegar Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo Acalmaria logo vai chegar E essa fase vai passar Acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo Acalmaria logo vai chegar Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo Acalmaria logo vai chegar E essa fase vai passar O vento forte vai passar A tempestade vai passar Acalmaria logo vai chegar Acalmaria logo vai chegar Acalmaria logo vai chegar